Ele bola na quadra, aí o Xaropinho mais uma vez bate pro gol com o toque do Felipe GOOOOOOOL do Santo André e Tele Felipson Que aconteceram no sábado dia 24 Vai lá o Mendes, do lado direito a boa jogada do Catolé foi pra cima, passou, vai pintar o golaço O gol do Gilvan, bateu muito bem pro gol né, do lado esquerdo da quadra ofensiva Sem chance pro goleiro Caio, pedimos novamente as nossas sinceras discussões Mais atrás tem o Gilvan, pode pisar pra ele, ajeitou pra Matina GOOOOOOOL Mancini O toque pra dentro e o GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Santo André e Tele Fernandinho Vai pra torcida, faz o gol no finalzinho 28 segundos pro final, Fernandinho Fernandinho, jogada do Mancini Escantem o tiro de canto da direita pro meio da área, pro fundo do gol E aí E aí E aí E aí